Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando penso nas costas E onde eu possa pisar Você não pensa em mim E eu não julgo que é certo O mundo está tão frio Que me sinto objeto Você não crê que tudo Que eu diga é verdade Que me entrego a você Mesmo contra a sua vontade Se vejo seus olhos chovendo lá fora Aonde eu possa olhar Se me entrego a você Nem sei se posso chorar Você não pensa em mim E eu não julgo que é certo O mundo está tão frio Que me sinto objeto Você não crê que tudo Que eu diga é verdade Que me entrego a você Mesmo contra a sua vontade São longe os passos perdidos da chuva Aonde eu possa pisar São longe os passos perdidos da chuva Nem sei se posso chorar São longe os passos perdidos da chuva São longe os passos perdidos da chuva Somos os passos perdidos da chuva Somos os passos perdidos da chuva Somos os passos perdidos da chuva